É meu convidado o João Antunes, contabilista de certificados e também consultor da Ordem, precisamente dos contabilistas de certificados. Muito bom dia. Em que condições é que estes casais podem ficar surpreendidos, ou melhor, em que condições é que eles podiam ter ficado isentos de pagar este adicional de IMI? Bom dia. Que casas é que têm de ter, não é, basicamente? Teriam que estar um pouco atentos à nova redação da lei e um pouco também o que foi noticiado na comunicação social, teriam que fazer a opção pela interpretação conjunta do adicional do IMI, pelo menos até 31 de maio, ou então, e o código do IMI também o prevê, fazerem uma declaração indicando os imóveis, propriedade de cada um dos membros do casal. Ou seja, como não fizeram isso, aparecem duplicados os imóveis? Não o tendo feito, é como se não beneficiam da dedução em duplicado dos 600 mil euros. Portanto, optando pela atribuição em conjunto, teriam direito a uma dedução de 1 milhão e 200 mil euros, o que iria isentar a grande maioria dos casais, e eu sublinho também, dos unidos de facto. Se calhar os unidos de facto, ainda mais, não é, porque as casas estão mesmo divididas, normalmente, não é, cada um tem a sua, ou heranças, ou etc., e todas juntas é que podem dar este valor, é isto? Precisamente, e também porque a AT, sendo unidos de facto, não tem a informação da conservatória do assento de casamento. Portanto, a questão ainda coloca mais, com mais pertinência, em relação aos unidos de facto, a necessidade de deverem ter feito esta declaração, ou esta opção pela dedução em conjunto, porque a AT, digamos, está cega, não tem o registro de casamento, porque não houve casamento, e nos unidos de facto ainda se coloca com mais pertinência esta opção. A pessoa não precisa ter, isto só para as pessoas entenderem, não precisa ter uma casa que valha 600 mil euros, a questão é todo o património, não é? Todo o património... Todo o património dos casados, ou dos unidos de facto, vai contar, não tendo feito a opção, vai contar todo e não... Para os dois. Para os dois, para os dois, como se fosse publicado. Exatamente. Daí a importância de se fazer a declaração, pelo menos indicando os imóveis pertença de cada um dos membros do casal. Os casais, portanto, a lei diz que já passou o prazo, acha que pode haver aqui alguma tolerância do fisco, como já aconteceu noutras situações, e depois suavizar um pouco até que o regime esteja instituído e que as pessoas o conheçam? Pela nossa experiência, poderá ser expectável que a AT seja sensível a alguma pressão da sociedade civil e eu acho que o vosso papel é também muito importante, à semelhança do que aconteceu em 2015, quando da opção pela tributação do IRS em conjunto, em que a regra passou em separado. eu penso que poderá haver alguma sensibilidade por parte da nossa autoridade tributária. Mas mesmo assim as pessoas devem fazer alguma coisa, devem reclamar, pedir... Face à redação da lei, nada já pode ser feito, mesmo com o pagamento da coima. Para além dos casais, também há as heranças indivisas, não é? As heranças indivisas também tinham na redação do Código do I a equiparação à pessoa coletiva, não podiam beneficiar da isenção dos 600 mil euros, a menos que o cabeça de casal fizesse a informação de que queriam optar pela tributação em separado dos vários herdeiros e cada um dos co-herdeiros da herança indivisa confirmasse precisamente isso. Pela sua experiência, o que é que lhe parece? Acha que as pessoas fizeram isso? Pela nossa... das heranças indivisas, o nosso feedback sim. O nosso feedback, muitas heranças indivisas com valor patrimonial substancial, muitas estiveram atentas, até também um pouco o nosso papel de contabilistas... Mais do que os casais? Mais do que os casais. É o feedback que nós temos. Muito bem, muito bem. Eu acho que está esclarecido. Obrigada pela sua presença aqui neste estúdio. Para já não há nada a fazer. Quem não fez essa declaração conjunta não vai ter isenção, mas pode ser que o Governo ainda mude as regras depois do jogo, como muitas vezes costuma fazer. Muito obrigada e muito bom dia. Bom dia.